E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu já quero dizer que talvez o vídeo de segunda e quarta vai atrasar um pouco. Vocês bem sabem que eu posto de domingo para segunda meia-noite e da quarta meia-noite. Porém, como eu dizia para vocês nos vídeos anteriores, já começou a minha festividade geral aqui da minha cidade. E eu já estou participando hoje, eu estou gravando esse vídeo na sexta, pois sábado e domingo vai ser um dia totalmente corrido. Eu não vou ter tempo de gravar, então eu estou gravando hoje. Porém, com a edição e para me postar e ainda mais com a festividade, eu preciso sair. Eu não sei se vai sair meia-noite, talvez vai sair na segunda de manhã ou à tarde, mas vai sair sim segunda e quarta. E hoje eu quero falar um assunto de suma importância, que hoje em dia as pessoas não levam tão a sério. As pessoas não sabem o que significa, que é a santificação. E como sempre nos meus vídeos, eu tenho uma base para debater o tema. E o tema de hoje vai ser debatido em Colossenses capítulo 2, versículos 20 ao 23. Se, pois, e sais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que os carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. As quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Mas não são de valor algum, se não para a satisfação da carne. Então a gente tem que entender primeiramente o que significa a palavra santificação. A palavra santificação vem da palavra santo, que quer dizer separado. Mas separado do mundo, como diz a Bíblia. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Ou seja, os pratos que o inimigo nos oferece. Os pratos que o mundo coloca para nós. Coisas que, obviamente, são boas aos nossos olhos. Como diz Tiago 1, que através da nossa concupiscência é gerado o pecado. E o pecado gerado, concebido, gera a morte. Então, ou seja, a santificação não é uma opção da minha escolha ou da sua escolha. Santificação é uma coisa que, vamos dizer, é um estilo de vida. Assim como existem os punks, os góticos, existem os santos. Vamos dizer, não santos naquela questão de santos, como a gente coloca hoje em dia de perfeitinho. É que não erra, que não faz nada, que não peca. Não, mas santos que vivem de santificação. Que rejeitam os manjares do mundo. Que rejeitam modinhas do mundo. Coisas lá fora não afetam aqui dentro. Coisas que saem lá fora, como vai entrar aqui dentro. Coisas que eu me lembro, na época da Copa do Mundo, houve aquele corte do Ronaldo Fenômeno. Todos conhecem, e vi pessoas fazendo isso. Pessoas seguindo modas do mundo. Mas pessoas que vivem na santificação, não corrompem com as coisas do mundo. Um corte do Neymar não interfere no corte de cabelo que eu vou fazer. Coisas que famosas usam lá fora, eu não preciso usar para estar na moda. Eu não preciso acompanhar a Fashion Week para saber que talvez calça jeans está fora da moda. Santificação, a gente tem que olhar para o único modelo que a gente tem, que é Jesus. O que Jesus fez, a gente tem que fazer. Ah, peraí. Jesus é perfeito. Ele saiu e se tornou carne. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus passou tudo naquela questão de receber tudo. O que recebemos, estando no mundo. Ou seja, ele saiu da sua glória, se tornou carne. Passou tudo o que eu passei. O que você passa, o que você vai passar, o que você está passando. Ele sofreu, passou fome. Ele teve sede, foi traído. Assim como todos nós já sentimos um dia. Então, a gente só tem que seguir o único, que é Jesus. A gente não tem que olhar para famosos internacionais, muito menos nacionais. A gente não tem que olhar para a direita e nem para a esquerda, mas sim para o alto, que é para Deus. A santificação vai muito além de vestimentas. A santificação vai muito mais além de palavras em sua boca. Santificação é um estilo de vida que a gente tem que seguir. Para quê? Porque sem santificação é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não ser santo como ele é santo, você ser fiel como ele é fiel, é impossível agradar a Deus. Santificação, eu não consigo fugir do assunto de vestimentas. Assim como vestimentas que embelezam o corpo, mas não embelezam para se sentir santo ou se sentir bem consigo mesmo perante Deus. Santificação vai nas palavras, assim como eu fiz um vídeo anterior sobre as palavras torpes, os famosos palavrões. Santificação, a gente tem que ser templo e morado do Espírito Santo, sal da terra e luz do mundo. A gente tem que rejeitar pratos. Santificação não é uma escolha difícil, mas também não é fácil. Pois se a gente vive numa vida santa, a gente tem que renunciar coisas. E quando eu renuncio, obviamente, eu não vou renunciar coisas que eu não gosto. Pois seria muito fácil renunciar coisas que eu não gosto. E quando a gente tem que renunciar, tem que ser coisas que a gente está tomando o lugar de Deus, que está se tornando idolatria, está se tornando o primeiro acima de Deus. Então, a gente tem que viver uma vida santa, agradando a Deus, colocando perante Deus e dizendo, Deus, como é que eu estou perante Ti? Faça essa questão, esse pensamento, essa reflexão, enquanto você for orar. Coloque-se perante Deus e diga, Deus, eu estou na Tua presença, eu quero dizer uma coisa perante o Senhor. Eu me coloco perante Ti e quero saber o que o Senhor pensa de mim, como é que eu estou perante Ti, se está tudo bem, se eu estou te alegrando, estou alegrando o teu coração. Eu estou no caminho certo, no momento certo, na hora certa. Então, se a gente viver em santificação, outras coisas estarão boas com Deus. Pois a santificação puxa oração, puxa intimidade, puxa experiência, puxa jejum. Pois santificação, você não consegue se santificar sem vigiar, sem todas essas coisas que eu acabei de falar. Então, para que venhamos ser santos e que venhamos agradar somente a um único, pois a Bíblia diz, para que não venhamos nos cochear entre dois pensamentos. Lá, cá, é sim, sim, não, não. É ou não é, está ou não está. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, para que venhamos ser santos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, pois me ajuda bastante na divulgação do meu vídeo, para alguém que quiser pesquisar sobre santificação, o que é ser santo, como buscar a santificação, o meu vídeo pode ser recebido para que a pessoa possa estar vendo. Deixe o seu comentário, é muito importante a sua opinião, o que você pensa sobre santificação, alguns versículos sobre santificação, personagens que foram santos, coisas que ajudarão não somente a mim, que eu estarei lendo o comentário, mas a todos que vão visitar o meu vídeo, pode ver o seu comentário, pode ser abençoado com o seu comentário, pessoas que estão precisando ouvir como o meu vídeo e ler como o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no botão vermelho aqui embaixo, compartilhe com seus amigos esses vídeos do meu canal, principalmente esse. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau. Fui. Valeu.